Fala aí pessoal, aqui é o Vino Xtreme, trazendo mais um vídeo de Yô Max, Yô galera, essa minhoca inteligente que tem várias skills aqui pra gente poder usar, estamos ali em 15º lugar galera, vamos ver se a gente consegue entrar no top 10 bolado igual um cocodilho, caraca tem duas cobras aqui velho, eu quero fechar azul por essa vermelhinha aqui que tá me atazanando velho, coli, não é o colibri não, mas é o coli, beleza, deixa eu ver o que eu faço aqui, beleza, vem coli, o coli ele é de boa, Lentinho, não corre, vamos tentar fechar ele por aqui, ele tá fazendo um círculo bolado nele mesmo, matamos um ali, caraca, acho que vai dar pra fechar galera, beleza, beleza, não precisamos fechar o coli, fechamos o outro, isso, vem, encosta em mim, caraca, olha essa laranja querendo fazer o mal pro tio Venom, olha essa laranja querendo fazer o mal pro tio Venom, mano, beleza, o que a gente faz? Ah, ela ganha com o meu, os caras que tava lá dentro, ui, hi hi hi, bom, eu tô aqui com as minhas duas, duas skills galera, disponíveis, a, os top e a invisibilidade galera, vamos ver esse, ih caraca, o cara tá querendo ir atrás de nós galera, o cara tá querendo ir atrás de nós, vamos dar confiança pra ele, vamos sair desse bolinho aqui de minhoca, esse bolinho de minhoca que é chato velho, beleza, vamos desenroscar aqui e vamos deixar ele partir pra cima, vem pra cima, vem pra cima, vem, 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 vem pra cima que a gente tem invisibilidade, uuuh, nem precisou, nem precisou galera, nem precisou, beleza, beleza, tranquilo, quer matar o tio Venom rapaz, aqui o buraco é mais embaixo, tá ligado? Aqui o buraco é mais embaixo, meu mano, ai caraca, ai caraca, ai caraca, caraca, centopeia maldita, galera, se vocês estão reparando, a gente tá com uma skin diferente, porque tem como a gente escolher outros skins, mano, o Mafio ensinou ali, é só a gente, ai, compartilhar ali no Facebook e Twitter, e eles liberam as skins pra gente, tá, eu vou deixar aqui da minha skin ali pra trás, porque ela não me interessa, O que me interessa é aquela grande que tá ali, peraí, 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 opa, vamos voltar, esse DR aqui é chato, mano, haha, ficam com pulgas, beleza, beleza, metemos o pé, gastamos a nossa invisibilidade, galera, estamos em 12º lugar, vamos tentar, beleza, ai pegamos, beleza, vamos rodear um aqui na malvadeza, E nós são cruel, nós somos cruéis, os cruéis somos nós, caraca, deu um lagzinho aqui, deu um lagzão aqui, cara, ele queria bater de frente comigo, cara a cara, tá ligado? Olha o outro querendo fazer a ruidade, gastou invisibilidade à toa, mané, mané, vai gastando invisibilidade mesmo, perto de Venom, ele queria fazer a malvadeza enquanto tava rodeando, O zoom, galera, isso é que eu queria, isso é que eu queria, o zoom, agora a gente tá vendo mais afastado, conseguimos ter uma perspectiva um pouquinho melhor de como é o jogo, cara, temos uma vantagem sobre os nossos adversários, Porque eles não veem o que que tá acontecendo e a gente consegue ver, e ainda estamos com o imã, que tá dando pra puxar tudo, mano, tudo, beleza, caraca, não, vamos voltar aqui, vamos pegar esses aqui, Quinto lugar, galera, eu queria ficar em décimo no ranking, já estamos em quinto lugar, tipo o afeganistão boladão pra caramba, galera, sai vermelha, tudo, ai caraca, deixa eu pegar aquilo ali, eu não sei pra quem que é, mas eu quero, Ah, 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 ah vamos rodear uma cidade galera, vamos rodear uma cidade galera, zoom, para facilitar a nossa vida, ui caraca, quase que ele consegue, beleza, vamos, 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 malto, maldito, não acredito, pote de esterco, bulache assassina, olha só galera, as skins que tem aqui, são grátis, são muito bacanas, troca maldito, na próxima vamos jogar com a vaquinha, que vai ser a vaca louca, tem aquela ali, o Jean Wyllys, cadê a vaquinha? Cadê a vaquinha? Cadê a vaquinha? Aqui é a vaquinha, igual um cocô de linha, beleza galera, esse nosso vídeo vai ficar por aqui, espero que tenham curtido, se curtiram deixa aquele like, muito importante, eu agradeço todo o apoio que vocês dão aqui no canal galera, um super, hiper, mega abraço, fiquem bem!